Apoio cultural Instituto de Línguas Milênio Livraria Próton Faculdade Trilógica Kep Pacheco Boa noite telespectadores, estamos dando novamente início ao programa Psicanálise Integral Onde tratamos da aplicação da ciência trilogia analítica em todos os campos do conhecimento Essa noite nós contamos com a presença do Dr. Kep que vai tratar de assuntos de interesse de toda a família, da população E principalmente Dr. Kep, boa noite Boa noite Eu acho que nós temos muitos assuntos para comentar na volta das festas Quando a gente vê uma porção de problemas estourando mais do que nunca na nossa sociedade Então eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa Se o senhor tem algum comentário especial, Dr. Kep Por que que nessa época do ano, no retorno das férias A gente verifica esse aumento enorme de doenças, de estresse De admissões hospitalares, em pronto-socorros, em acidentes, né Acidentes de automóveis, enfim Por que, Dr. Kep, esse aumento tão grande da manifestação de patologia na sociedade? É um fato interessante esse Que é muito na medicina É um assunto muito explorado A questão do estresse, né O estresse é uma criação Uma palavra criada por aquele famoso médico canadense, Hanseli E o Hanseli diz o seguinte Que a questão do estresse seria como o elástico esticado A pessoa ficaria numa tensão muito grande E não aguentaria, portanto, a situação da sociedade A situação de trabalho A situação, assim, de trânsito A situação, em geral, social Que o indivíduo tem cada dia No trabalho, etc Então, quando o indivíduo vai ao médico E ele está, vamos dizer, estressado Cansado Assim, abatido Então, o que o médico fala Geralmente é pra ele tirar férias Fala, não, vai passear Vai para uma praia Ou então vai para o campo Fica lá uns dias que você volta bom E uma segunda ideia Que, aliás, vem desde o tempo do Freud É que lá na Europa, né Eles aconselhavam a pessoa a ir para uma estação de águas Uma estação de água, geralmente na Itália Então, a pessoa iria lá por uma semana E depois voltaria, vamos dizer, tranquila Sem os problemas Que ela teria No trabalho, assim, cotidiano, etc Então, eu gostaria, Cláudia De comentar o seguinte Você acha que realmente é o trabalho Que causa o estresse? Eu? Bom, doutor Kepp Esse é um assunto, assim, básico, né Na sua escola E, evidentemente, que não é o trabalho Que provoca o estresse O que provoca o estresse É a oposição Trabalhar com raiva É um medo, por exemplo Numa situação de trabalho O medo de enfrentar os problemas Que aparecem no trabalho Então, você nota Que existe uma ideia contrária O trabalho, pelo contrário Como a pessoa pensa O trabalho dá um certo conforto para a pessoa É no trabalho que a pessoa encontra motivo para viver Aliás, 70% da vida da pessoa É passada, assim, no trabalho Numa atividade E se o indivíduo não tem a felicidade de trabalhar Quer dizer, de estar numa atividade Então, aí começam os problemas Então, claro, eu posso dizer o seguinte Que o estresse vem da atitude de descanso que a pessoa tem Quanto mais descansada Quanto mais folgada é a pessoa Quanto mais inimiga do trabalho Quanto mais ela procura o campo, a praia Quanto mais ela foge ao trabalho Mais doente ela é Então, o estresse é a doença do descanso As pessoas descansadas estão em estresse E as pessoas ativas Pode notar, o indivíduo ativo Ele está contente a vida toda Doutor Kepp, mas existem N exemplos a respeito disso Eu me lembro quando nós estávamos trabalhando nos Estados Unidos Nós, às vezes, visitávamos aquelas colônias de férias da Flórida Ou mesmo os nossos clientes, assim que podiam Davam as fugidinhas deles para as praias ou para as montanhas E voltavam geralmente doentes Assim, neurastênicos, com brigas em casa, na família E justamente essas pessoas que ficam depois de se aposentar Viajando o mundo, correndo o mundo Que tem meios para poder viver no descanso Eles são extremamente infelizes Ficam só bebendo, doentes, infelizes Um vazio existencial Procurando, assim, fórmulas de escape Para aquela angústia existencial Então, nós temos muitos exemplos, né, doutor Kepp, sobre isso Inclusive, o indivíduo que se aposenta Ele, vamos dizer, aposenta hoje Pouco tempo ele acaba morrendo Principalmente se ele trabalhou a vida toda Porque, viu, Cláudia O centro do ser humano é atividade Então, se a pessoa, por exemplo, analisar bem o átomo O átomo é a base de toda a estrutura, assim, vamos dizer Material que existe do organismo humano também Então, se analisar bem o átomo A gente vai ver que ele está numa atividade intensa Que aí forma aquela espiral genética Então, o centro, a vida Vem da atividade intensa A gente não pode dizer que, vamos dizer, que Deus, né Deus, vamos dizer, o criador da existência É um motor imóvel, como falava Aristóteles Um motor que não funciona parado Todos funcionam Deus é um motor parado Isso é uma definição errada Então, a coisa mais brilhante que deve ter Mais energética, mais, assim, esfuziante Seria justamente o criador E as pessoas mais inteligentes As pessoas mais afetivas São as pessoas mais, assim, ativas Que exercem mais atividade Mas, na família, é muito fácil verificar isso A pessoa mais ativa, que mais trabalha Mais produtiva É a mais paciente É a que tem mais paciência com as crianças É justamente aquela que a família procura Para desabafar ou resolver algum problema Que está enfrentando E aqueles que são, como o senhor disse Os menos ativos Automaticamente são os mais doentes Os mais difíceis Os mais neurastênicos Os mais intransigentes Da família Então, esse assunto, Cláudia Me leva a um outro assunto A questão do problema Porque quando a pessoa vai fazer análise Ela, então, quer resolver os problemas Tudo bem, né A pessoa tem que, vamos dizer Resolver o máximo de problemas Que puder na vida É claro que o problema É desagradável Mas eu noto o seguinte Que a pessoa neurótica É a pessoa que acha que tem menos problemas Ou então vê menos os problemas Enquanto que a pessoa mais normal É a pessoa que vê mais problemas na vida Então, a pessoa que vê milhões e milhões de problemas Não só nela Como na família Na sociedade No mundo São as pessoas mais normais Que existem Enquanto que as pessoas que acham Que está tudo bem Que não há problema, etc E que não vêem nada São as pessoas mais doentes Então, o importante Na vida da pessoa Não é ela não ter problemas É ela saber lidar com problemas Então, como se fala O indivíduo tem que ter um ego forte Uma estrutura forte Para lidar com os problemas Porque qualquer atividade Vamos supor aqui Está fazendo a gravação, né Do programa Então, tem o problema com a câmera Tem o problema com o microfone Tem o problema com o barulho Tem o problema disso Com o problema daquilo Então, ao mesmo tempo Todas as pessoas Que estão trabalhando aqui Estão lidando com uma série de problemas Então, o médico É problema orgânico Que ele tem que trabalhar a vida toda O advogado Problemas, assim, sociais Problemas de delinquência, etc O próprio psicanalista Problemas, assim, emocionais Problemas da mente O religioso Problemas, assim, de religião Então, eu estou dizendo o seguinte Que O que caracteriza O indivíduo normal Do indivíduo muito doente É que o indivíduo normal Ele vê mais problemas E lida com os problemas O indivíduo doente Ele vê menos problemas E um probleminha Do tamanho de um grão de feijão Como se fala, né Ele se afoga no copo d'água Então, o indivíduo doente É aquele que não aguenta nada Qualquer probleminha Fica desesperado Isso E, então, se nas férias A pessoa, justamente, vai naquela ânsia De sair dos problemas Da consciência De não ter problema nenhum E lá, então, vai ter que Encarar uma porção de outros Ainda que não tem no dia a dia Normal do seu trabalho Então, entra naquele conflito Naquele choque Naquele estresse violento Agora, eu acho muito bonita Aquela definição que o senhor Deu, doutor Kepp Num seminário de produtividade Que o valor de um indivíduo Se mede por sua capacidade De resolver problemas Numa empresa O valor de um indivíduo É esse, basicamente Então, no próximo segmento Eu gostaria de voltar com o senhor Nesse assunto E ver essa questão, doutor Kepp Porque muita gente pensa o seguinte Mas por que eu vou fazer psicoterapia? Eu vou lá fazer análise Para cavar e ver mais problemas ainda Do que eu já tenho que ver No meu dia a dia Então, não vou ficar pior Fazendo análise? Então, eu gostaria de daqui a pouquinho Retornar com os telespectadores Para darmos seguimento A essa nossa discussão Dessa noite Até já Tchau 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 Tchau